Oi meninas, tudo bem? Sou a Márcia do Alco Beleza by Márcia e a gente hoje vai passear, vai numa loja chamada Selly Beauty. O que a Selly vende? A Selly vende coisas de beleza, mas tem muita coisa voltada para profissional. Então ela vende muita coisa para salão de beleza, aquelas coisas que você usa as manicures, vende muita coisa de embalagem com embalagens grandes, mas tem muita coisa interessante também que eu gosto muito de comprar umas coisinhas ali. Então vamos lá para a gente conhecer, ver umas coisinhas na série. Então vem comigo. Então tudo isso aqui é para ver a quantidade de seres possíveis. Quer dizer, é impressionante. Olha, isso aqui é para quem tem olho, olha ali, até para ficar cor, a cor de olho é colorido, é muita coisa. Tudo isso é da Ardell, toda essa coisa. Aqui tem muitos esmaltes, tem outras marcas. Olha, o Shine Blue aqui. Espera aí. Essa marca também, a gente não encontra. Você encontra aqui, essa marca de maquiação, palácio. Isso não é ruim não. Olha, aqui tem coisa para manicure, para adesivozinhos, olha, para unha. Tem de borboleta. Sabe que é bonitinho? Muita coisa para adesivo de unha, para unha. Adesivo, tal. Aqui, se você quer fazer unha profissional. Tem coisa de unha. E eu vejo muita gente usando esse, esse Curvex. Não sei se é legal. Vejo muita gente usando esse tipo aqui, ó. Diferente. Aqui é bom. Tudo para manicure aqui. Olha a quantidade de lixa. Esse lixo aqui é lixo. Lixo, 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 lixo para pé. Coisa para passar a setona. Aqui é tudo para cuidar do pé. Lixo para pé. Creme para pé. Tomada aqui é isso aqui. Para suavizar os pés. Isso aqui é para você fazer um cheiro de lavanda, para você fazer caldo a pé, caldo a pé, cerozinha. Tudo, todo essa reparto aqui é para as coisas para você. Aqui é para a cera. Normalmente eles gostam de dizer Brazilian Walks. Brazilian Bikini, que é a depilação brasileira. Ah, aqui. Ah, por favor. Aqui é Brazilian Bikini Walks. Então é todo um kit para você fazer a depilação brasileira. No Bikini. Olha, tudo é Brazilian Walks. Essa aqui é do corpo. Brazilian Body Hard Walks. Todo mundo falou que sabe que Brazilian Bikini, porra da hora. Tudo é Brazilian. que é a queratina. Que é a queratina. A queratina é Brazilian. A quantidade de pente que tem aqui, eu não encontro em pente de madeira. Se eu estou procurando em pente de madeira, eu não encontro. Tem pente, todas as coisas, todas as formatos, mas o de madeira não tem. Escova também. Escova, rodomba, escova, escova para todos os tipos. Aquela escova do outro. Que desembaraça. Também aqui tem. parte de secador de cabelo. Aqui tem o secador de cabelo. Aqui tem o secador de cabelo. Aqui tem o secador de cabelo. As extensões para você colocar e enfeitar o cabelo. Se você quer mudar um pouco, você mostra no cabelo azul. Aqui tem o secador de cabelo. Exatamente. O secador de cabelo. Aqui tem o secador de cabelo. Aqui é uma linha de. Tratamento de cabelo. É só para você colocar. Tem creme, xampu. Eles tem muita embalagem grande que é para salão, tem um fio da linha da Brasília Queto, por ali também, muita ampola, muito envelope, para você fazer suas porções mágicas em casa e você fazer sua hidratação, aqueles sprays de cabelo. Aqui é toda uma linha para quem é profissional, então os trampos, essas pintas, que aqui é mais para quem trabalha com salão, aí a linha de bode, de touca, bode, essas coisas aqui, aqui a quantidade de esponja, aquelas esponjinhas para você passar blush, blush não, luva para você fazer, você fazer massagem, algodão, máscara, aquelas esponjinhas redondas. Esses cotonetes são uma maravilha, daqueles bem fininhos. Há vinhos por títulos aqui, ó. 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 Há vinhos por títulos aqui, ó.